Olá pessoal tudo bom com vocês se você não me conhece meu nome é Edivaldo Volpato sou aqui da Volpa Toys se a primeira vez que você tá chegando aqui seja bem-vindo ao nosso canal e hoje vamos trazer essa peça sensacional para vocês que na verdade é o Blade Runner né 2049 porém a Super Mad Toys fez o Blade Hunter 2046 né por direitos autorais eles acabam fazendo um nome parecido aí para peça e vamos lá se você não é inscrito aí no nosso canal se inscreva ajuda ajuda a gente de uma força aí e e essa aqui é a caixa dele né com Blade Hunter 2046 aqui trás tem uma imagem dele um carro escrito né a lateral também na verdade essa aqui é só uma luva da caixa né pessoal vou tirar a luva aqui para vocês sai aqui ó vou puxando acaba tirando ela é aqui embaixo nós temos outra caixa também você acaba removendo aqui olha só que bacana temos a luva aqui o escrito também olha só tirando aqui ó temos aqui ó é um um isopor aqui né uma espuma e olha aqui embaixo a peça e mostra mais de perto para vocês aqui tem a rede duas redes dele na verdade né a roupa dele que característica do filme temos uma pistola é só que bacana tirando aqui temos a parte de baixo também e tem outras peças aqui base os acessórios aqui eu vou tirar todas as peças aqui mostrar com todos os detalhes para vocês beleza e voltamos aí para mostrar com todos os detalhes para vocês vamos começar com a base aqui né olha só que base bacana com o logo Blade Hunter 2046 né da Super Mad Toys ele é o sistema de argolinha da Hot Toys que usava antigamente né uma base mais normal e olha só que sensacional esse blaster é uma uma pistola dele né olha só os detalhes dois gatilhos né os detalhes todos para vocês aí olha só o cabo dele transparente aqui é bem bacana né ele não é nada funcional apenas a pistola e temos o coldre aqui também olha só que bacana vamos encaixar ele é de plástico tá vendo mas super bem acabado os detalhes dele vou colocar a uma pistola aqui para vocês olha só encaixa perfeitamente ó e bem bacana né e se você assistiu o filme provavelmente você vai lembrar do cavalinho aqui né olha só que bacana ele é de plástico né mas é muito parecido com madeira mas que foi esculpido realmente bem bacana e esse aqui era o que ele lia retina né dos olhos olha só ele é bem simplinho né mas é ele tem aqui e temos aqui também é o sistema de holografia dele né que ele usava para tá projetando imagens do filme e também se você viu você vai recordar se é só os detalhes dele ele é todo de plástico também e temos aqui também um copo com bebida e eu acho que parece whisky olha só que bacana e legal né e as mãos vamos lá duas mãos com luvas né uma para tá segurando provavelmente o leitor óptico né a outra para colocar pistola e também temos as mãos sem luvas um punho ferrado fechado né outro para pôr a pistola também e aqui dá para pôr a pistola ou segurando alguma coisa também elas são mais emborrachadinha plástico e outra punho fechado também e olha só que sensacional também temos essa pistola aqui que vem separada olha só que bacana os detalhes dela e ela é plástico também e eu acabo dela que brilhante e atrás aqui ó temos um suporte tá por ela olha o portinho depois a gente coloca e põe umas imagens para vocês aí no final certinho dela e vamos a figura aí né então uma guardada olha só essa rede e dele muito parecida mesmo é bem bacana né olha a riqueza dos detalhes e o casaco dele é igual do filme mesmo olha só dentro os acabamentos aqui ó e a calça e a calça e o sapato olha só que bacana e os acabamentos mesmo que é sobretudo dele pode simulando e atrás e também e bem bem bacana né e tem a parte do filme mesmo que ele usa ele fechado aqui e trava assim né bem legal ele também é fecha aqui ó tem um teminha para travar pode estar travando e aqui se você quiser dá para estar fechando também e temos a outra rede né vou mostrar para você vou tirar essa aqui ó e dá para estar colocando essa outra rede olha os detalhes dela e focar aqui para vocês e olha só que bacana e com marcas de sangue né ó é bem legal né e é bem fácil a troca de cabeças aqui é só tá puxando uma colocando a outra no lugar ela já encaixa perfeitamente ó e bem tranquilo né e vamos ver as articulações dele agora né é um corpo um bode bem simples que eu já já observei aqui a articulação do braço articula bem devido a roupa ele tem uma pequena limitação mas a articulação dele é é boa sim e o meio também articula super bem e as mãos são padrão do pegue aqui então e olha eu vou dar uma mostrada no bode aqui dá para perceber que aquele mais simples né articulação no meio aqui e uma na cintura articula super bem e também lateral aqui a articula o joelho olha articula super bem e o pé ele é mais travado porque é uma bota na realidade aqui ó então eu só consigo mexer para um lado e para o outro e essa aqui é a figura do Blade Runner 2049 eu vou colocar umas imagens mais legais agora no final espero que vocês tenham gostado e até a próxima pessoal tchau Tchau, tchau.